Eu fico estarrecido, porque todo debate a Raquel insiste em falar do meu nome. Primeiro, ela me procurou muito para eu ser aliado dela. Mas como eu a conheço bem, e quem a conhece bem não vota em Raquel, eu decidi ficar do lado certo da história, ficar com Marília e Lula. Ela esquece, por exemplo, que eu saí da Secretaria de Transportes há cerca de cinco anos. Lá está sentada há quatro anos a mulher do deputado federal Fernando Monteiro, que apoia a Raquel e que não conseguiu mudar a triste realidade das estradas de Pernambuco nesses últimos quatro anos, mesmo tendo dez vezes a mais um investimento do que eu tive. Eu fiz grandes obras de infraestrutura quando fui secretário. A duplicação da BR-408, a requalificação da Estrada da Batalha, obras de mobilidade em Olinda também, o viaduto da PAM. Construímos a ligação de dois bairros importantes em Paulista, uma ponte e uma rodovia com um quilômetro, que liga Jardim Paulista para a TIB. Então, são grandes obras, inclusive as obras de Caruaru, que é a BR-104. E ontem, quando se falou em turismo, ela disse que o Vale do Catimbal ficava no sertão, quando na realidade é no Agreste. Prova de que, para Raquel, Pernambuco para em Caruaru, não continua. Ela esqueceu o chachado de Serra Talhada, as tradições de Lampião e Serra Talhada, esqueceu o microclima de triunfo, a missa do vaqueiro de Serrita, provando que Raquel nem conhece Pernambuco, nem gosta de cidade pequena. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Essa é a Raquel que Raquel não mostra. A Raquel que Raquel não mostra.